Bom dia, eu sou Jorge Chediek, direto do escritório da Cooperação Sul-Sul e enviado do secretário-geral para a promoção da Cooperação Sul-Sul. Hoje, 12 de setembro, comemoramos o Dia da Cooperação Sul-Sul, um dia que representa uma oportunidade para valorar as extraordinárias contribuições que a cooperação entre os países em desenvolvimento está fazendo para a construção de um mundo melhor. Hoje, apresentamos uma publicação, precisamente, incluindo 195 boas práticas que mostram que a Cooperação Sul-Sul está realmente mudando o mundo, construindo um mundo melhor. Ainda mais nos esforços da Cooperação Sul-Sul, utilizando também os talentos dos países da língua portuguesa para contribuir e também para compartilhar entre eles e com outros. Parabéns para todos vocês e muito obrigado pela atenção. Então, vamos lá.